Hoje, está ocorrendo também a jornada pedagógica, que é promovida pelo Sindicato das Escolas Particulares Catarinense, o SINEP. Isso aqui em Floripa, o objetivo é reunir alunos, reunir professores e discutir os novos rumos da educação depois da pandemia, tudo aquilo que a gente enfrentou. A Kelly Borges foi lá para acompanhar. Abraçar o colega para os desafios comuns em educar. Nesse momento, o mais importante realmente é a gente fazer um bom acolhimento para as crianças, para os jovens, que passaram por um momento difícil de ficar em casa, esse tempo todo, esses dois anos de ficar em casa. E agora realmente as escolas precisam fazer, trazer essas crianças para o seio da escola e fazer um bom acolhimento para que todas elas possam ter o maior proveito nesse ano letivo que está começando agora. Cerca de 2.500 profissionais de educação do Estado de Santa Catarina se uniram para aprender a ensinar melhor. O público recordista compartilhou conhecimentos durante a 25ª edição da Jornada da Educação, promovida pelo SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares Catarinenses. Nós, seres humanos, crescemos na medida em que a gente se comunica, em que a gente interage, que a gente caminha com o outro. Então esses eventos, eles têm âncoras, têm eixos que são os palestrantes, que provocam as discussões. E o professor volta para a sua sala de aula com mais conteúdo, com mais técnico. Desde 2020, o mundo passou por transformação. A professora Tânia expôs em uma palestra os reflexos da pandemia para os educadores e alunos e pediu calma. A insegurança, a ansiedade e a velocidade das coisas. Uma avalanche que desmotiva o desempenho e desenvolvimento intelectual. Nós estamos vivendo no mundo VUCA, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo ambíguo. E ao mesmo tempo no mundo BAN, que é um mundo de fragilidade, um mundo de ansiedade. São abordagens que tentam explicar as mudanças dos comportamentos, da maneira de pensar, sentir e agir nossa, em função das tecnologias. O que eu posso fazer para mudar o meu estado emocional, o meu estado de espírito? Então hoje eu tentei trazer alegria, né? Porque eu acho que a minha missão é resgatar o professor. A alegria de ser professor. Até as quatro horas da tarde, o evento ainda vai discutir a autoestima, para que as crianças cresçam emocionalmente saudáveis. E os inscritos ainda têm a oportunidade de conhecer empresas parceiras da educação. Realmente é um espaço de oportunidade para que todos possam crescer e depois quando levar para a sala de aula, para as escolas, poder aplicar isso com os alunos. E é um momento realmente que a gente tem de estar junto, de estar um pouquinho fora da nossa dia a dia e poder usufruir de um evento de esporte. E é um momento que a gente tem de estar junto, de estar junto com os alunos.